E a CPI do Paletó, a população que era continuidade das investigações sobre os políticos que receberam dinheiro do ex-governador Silvão Barbosa naquela fila indiana, entre eles o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Mas a comissão que investiga o caso tem enfrentado dificuldades para continuar os trabalhos. A CPI do Paletó ouviu apenas quatro pessoas, Silvio César, Alain Zanatta, Silvão Barbosa e Valdecir Cardoso. A comissão pretendia quebrar sigilos e convocar mais nove pessoas para depor. Mas, por dois votos a um, a comissão parlamentar de inquérito aprovou o requerimento do presidente da Câmara pelo fim dos depoimentos, há 70 dias do prazo final dos trabalhos. A justificativa de Justino Maleiros foi de que não havia necessidade de mais convocações. Eu penso que era importante, por exemplo, a convocação do irmão do prefeito, o empresário Marco Polo, conhecido como Popó, porque em todos os depoimentos foi citado o nome desse cidadão e a defesa do prefeito disse que aquele dinheiro que aparece no vídeo era um dinheiro que o prefeito pegou para pagar pesquisa para esse seu irmão. O presidente da CPI entrou com mandado de segurança com pedido de liminar na vara da Fazenda Pública de Cuiabá para retomar o comando das investigações, repassado ao plenário com o voto da maioria dos vereadores. Mas a justiça não acatou. Os vereadores de oposição e a ONG Moral denunciam outras situações para impedir os trabalhos da CPI. Alguns fatos, por exemplo, que um dos vereadores que votou essa CPI, ele tem, a mulher dele trabalha para a prefeitura, recebe 10 mil por mês, um cargo em comissão, sem concurso. E outras formas também, tem o rapaz que era uma das testemunhas, que fez uma declaração registrada em cartório que foi encontrada pela polícia nos documentos do prefeito, ele também está sendo defendido por uma pessoa ligada a um secretário da prefeitura. Então, parece que a sensação que nós temos é que há uma influência do prefeito de arquivar essa CPI. Essa operação abafa que eu denomino, que houve na última sexta-feira, o popó não vem mais depois. E outras pessoas importantes que poderiam elucidar, de forma que nós da oposição já estamos sugerindo ao presidente da CPI que possa produzir um relatório paralelo, circunscrevendo o que realmente os quatro depoimentos trouxeram aqui, porque ficou muito calcado no depoimento dos quatro, principalmente do ex-governador Serval Barbosa, que aquele dinheiro, onde o prefeito recebeu na condição de deputado estadual junto com outros, não era dinheiro para pagamento de pesquisa, e sim dinheiro de propina para não fiscalizar a qualidade das obras da Copa. E também ficou muito patente nos depoimentos que aquele áudio que foi aprendido pela Polícia Federal, houve sim manipulação, troca de palavras, de sentido, e isso pode configurar sim obstrução de justiça. Conforme o presidente da CPI, ela deveria terminar os trabalhos em 27 de abril, mas há informações que no próximo dia 22, a Câmara vai aprovar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se essa data for confirmada, a ONG Moral faz uma convocação à população cuiabana. Nosso plano é fazer um protesto no dia 22, aqui no dia que vai ser votada a CPI. Às 8 da manhã, aqui na Câmara, e eu convoco toda a população. Eu não convoco todos. Aqueles que teriam votado no Emanuel, mesmo depois da delação do Silval, mesmo depois do vídeo que ele põe o dinheiro no paletó, não precisa vir. Não precisa vir. Está apoiando ele. Agora, aquele que não teria votado, que teria pensado duas vezes, que põe uma pessoa assim, suspeita, para gerir dinheiro público, dinheiro da saúde, está faltando medicamento, está faltando... a educação está ruim, a qualidade da merenda, né? Você quer permanecer com esse prefeito, então, ou pelo menos não quer que ele explique, essa que é a nossa convocação. Se você não teria votado nele, venha para a Câmara e vamos fazer algum protesto. Se depender das pessoas ouvidas pela reportagem, as investigações sobre os políticos que receberam dinheiro do ex-governador Silval Barbosa, devem continuar. Bom, eu acho que tem que ser investigado, né? Alguém está tendo benefícios sobre isso, né? Tem que ser muito bem investigado, porque, afinal de contas, é o dinheiro nosso que está em jogo, né? Então, eu acho que tem que ser investigado, sim, e não virar em pizza, como tudo nesse país vira em pizza, né? O político pratica atos errados e não são punidos. Continuam desse jeito. O povo está sofrendo, não tem nada de saúde, de nada, por motivo de tanto dinheiro que eles gastam, só para eles mesmos.